Antes da gente estar começando essa aventura de hoje aqui no Minecraft, eu peço para cada um de vocês mandar o canal para mais um amiguinho E se por acaso você ainda não deixou o like no vídeo, deixa o like e ativa o sininho, já pega a pipoca e o refrigerante e bora para o vídeo Hello meus amantes e amanas, beleza? E hoje estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft no canal, então bora deixar muito muito like Seguinte, hoje eu estou aqui com duas pessoinhas super e mega chatas, viu? Estou zoando O que? Tchau, não vou mais virar com você Ok, ok, estou brincando, estou brincando Hoje eu estou aqui com duas pessoinhas super e mega daorinha, estou aqui com a Aline, fala aí Aline E aí galera, beleza? A Dine aqui Estou aqui com o meu amigo JP também, fala aí mano E aí gente, beleza? Aqui é o JP E manos, antes da gente estar começando a nossa aventura de hoje aqui no Minecraft Eu quero lembrar vocês que é vídeo novo todo dia no canal e me seguem aí nas redes sociais que é muito importante mesmo Principalmente no Instagram e no Twitter que eu fico direto online lá interagindo com todos vocês, fechou? E seguinte, bros, é, véi, do nada apareceu essa Luke Brock aqui de quem? É, 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 peraí É de quem? É de quem? É de quem? É de Tuna Ralph Nossa, é do Detona Ralph, isso mesmo Então vai ser uma corrida de Luke Brock do Detona Ralph? Então, eu estou muito animado, eu sou muito fã de Tuna Ralph Véi, eu gosto muito, muito também do desenho Eu gosto da menina da Panela, ela é muito fofa Você acha ela fofa, Aline? Acho Eu acho o Ralph fortão, e você, JP? Nossa, ele é muito forte, eu teria medo, né? Eu já vi Então, né? É, mas ó, vamos então para essa corrida de Luke Brock, essa batalha de Luke Brock E eu já vou logo avisando vocês que eu vou ganhar isso daqui, porque eu sou muito, muito bom nisso daqui, hein? Ai, 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 tá, a gente vai descobrir, hein? Eu que vou ganhar Ah, então vai, ó, é um, é dois, é três e... Doracy... Ah, JP já tá indo, né? Mas ó, é um, é dois, é três e já, valendo! Ai, beleza, beleza Nossa, veio um negócio aqui Nossa Nossa, veio um monte de XP Eu consegui arrumar Gente, gente, olha só o que eu tenho aqui, um zoológico junto comigo Nossa, que da hora! Eu quero ter um zoológico também, eu quero ter Calma Não, não, é... Oh, o que 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 é que é? Não, Aline, você tá matando os gatinhos, Aline, poxa Sacanagem Eu nunca matei mais, isso Nossa, pessoal, olha só o que que eu tenho aqui, ó Vou fazer uma... um jardim, falar a verdade, ó Olha só Cheio de coisa de jardim Dá uma coisa pra mim, eu gosto de flor Nossa, eu tô com a minha rabia, eu tenho que abrir uma peixaria Eu vou abrir uma peixaria, gente Peixaria? É sério? Ha, ela tá com um monte de Nemo Ih, deu ruim, aonde? Vai, 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 pessoal JP, partindo dessa pra pior, velho Nossa, tô rica! Explodiu tudo aqui, meu Deus Deixa eu tirar isso daqui Eu tô muito rica! Cadê? Cadê? Deixa eu ver seus minérios Seus diamantes Cadê? Me mostra, dói, dói Deixa eu ver, deixa eu ver Vai, dói, dói Me dá, me dá, me dá, me dá Me dá, me dá, me dá Eu quero, eu quero, eu quero Olha, meu Deus do céu, corre Eita, veio um monte de cavalo Calma, quebra aqui Eu vou aproveitar enquanto os dois estão discutindo E vou ganhar isso daqui, velho Daqui na frente Tô na frente Aliás, eu vou ganhar isso daqui Não vou esperar ninguém não, hein? Quebra Nossa, o bobinho tá muito na frente Aline, Aline, vem aqui, vem aqui Vamos fazer um time contra ele O quê? Compor? Não pode, não pode fazer compor, velho Calma Tem um bob atrás de mim Ai, meu Deus Sai, sai, sai Sai, socorro Outra coisa que eu não avisei para vocês dois Nossa, diamante Eu quero, Aline, eu quero, eu quero, eu quero Peguei, peguei um Mas que nem eu tava falando com vocês Se por acaso alguém da gente aqui conseguir Luke Brock, aliás A gente pode colocar Luke Brock na ilha do adversário, entendeu? Entendeu, entendeu Então, deixa eu ver aqui E é sério isso, tipo, eu tô na frente Vocês não vão me acompanhar, não? Eu tô tentando, mas eu tô morrendo toda hora aqui Nossa, mano, a água deu ruim O que foi, Aline, o que foi, o que foi? Vamos colocar todos os Luke Brock que a gente achar na ilha do Lobinho Ai, eu topo, eu topo, eu topo Boa, tô com muita sorte É, o que vocês tá falando aí, viu? Nada Nada Ah, não, Alava, socorro, socorro Olha aí, Aline, eu tenho um presente pra vocês, então Não, 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 corre Véi, não Deu um monte de equipe aqui, derrotei Calma, cadê o JP? JP, vocês sabem Eu morri de novo aqui Não, eita, mano Eu morri, velho Ai, que bom, que bom Porque você não conseguiu te alcançar Ele morreu comigo Não, tipo, você morreu primeiro Aí depois eu fui ali na ilha do lado, aliás No canto do JP pra ver Se ele tava ali, tipo Morri Falei sim Nossa, agora eu vou passar a vocês Nossa, o JP não afetou Aline, que tal a gente fazer um compor da gente aqui, hein? Não, Aline, você não vai me trair, né? É, Aline? Não, não Aline Vamos trair o lobinho Vamos fazer parte da sua Depois a gente trair Ó, o lobinho Vem aqui, eu tenho um presente pra você, cara Você vai me trair, Aline? Você vai me trair? Vou Lobinho, cadê você? Eu preciso te dar um presente, cara Muito especial Aline me matou Calma aí que eu tô chegando Deixa eu vir aqui Calma aí que eu tô chegando Nossa, mano Tipo, tem muito, muito cachorro aqui, ó Tem um lobito aqui Qual que é o lobito? Falar a verdade, velho Buguei Lobito Nossa, é muito cachorro Mas calma Tô chegando Eu morri também Mas ó, eu tô com o presente ainda Eu vou te dar o presente Você vai adorar, é sério Você morreu Calma, velho Eu quero ver o presente Cadê, cadê, cadê? Tá bem aqui, olha só Calma, calma Não é uma poção normal Ela é uma poção de Lucky Block Não! Que isso? Esse presente é ruim Esse presente é muito ruim Velho, eu tô com lentidão Nossa, lentidão, veneno É morrido, mano Tipo, de presente mais esquisito Vamos dizer assim Você me deu, hein Calma Vamos dizer assim, né Muito legal, lobinho Ok Aline, Aline Toma essa poção aqui Eu quero ver o que acontece É da sorte, ó Calma, calma, calma É sério Uma poção da sorte Mas pode vir coisa boa Cadê vocês, pessoinhas? Tô cansando vocês Tô chegando, ó Tô chegando Cheguei O que aconteceu? Boa, quebei Nossa, eu tô muito forte Olha aí Nossa, mano Sacanagem, velho Só porque eu ia falar Nossa Agora que eu vou aproveitar Vamos servir contra a Aline O que ela fez de ser, mano? Ah, do nada Ela tomou a poção Ficou mó forte Deu um soco em mim Nossa O nome da poção é Lucky Potion Lucky Potion Acho que é assim o nome Ah, Lucky Potion Acho que é isso também Velho Eu derrotei a Lucha aqui E veio umas maçãs aqui Muito da hora Eu vou comer Eu ouvi falar Que tem uma roxa Ô, JP Que ela é muito forte Muito, muito Que roxa, Aline? Uma Unluck Potion Você toma Tem um presente aqui pra você Não, me mata Ah, valeu pela dica Valeu pela dica Calma Ih, tô indo pro lado errado É Unluck O nome da poção Isso daí não vale Você tá de complô É muito injusto, viu? Complô, não Então tá Eu vou achar uma Uma amiguinha Porque eu achava Que a Aline ia ficar do meu lado Mas não Ela mudou de lado Beleza Nossa, velho Veio um monte de ovelha aqui Pessoal, chega aqui Eu quero muito ver a reação de vocês Tem que apertar esse botão, hein Calma Não Espera Eu vou mudar de armadura Vou aproveitar Eu não confio, não Toda vez que vem Uma armadura boa, né Pega isso Tá O que é que precisa apertar? Calma aí Você tem que quebrar Esses dois Lucky Blocks Antes Tem que arruinar Boa Quebei Tá, agora aperta esse botão, hein Vai ficar muito perto dele Muito perto dele É, então Tive uma ideia Que tal a gente apertar Esse botão junto? Eu já apertei o meu Não, não, menina Não, se eu tá ali ainda Vamos apertar junto, vai Tá, eu vou apertar esse daqui Vai, ela É um, é dois, é três e... Vai Ah Você não apertou Apertei Meu Deus Eu esperei pra ver Eu esperei pra ver o que que ia acontecer Com o JP Mas JP Eu tenho um ótimo presente pra você, mano Você vai gostar muito desse presente Falar a verdade Deixa eu ver É um presente supimpa Porque é muito da hora Ai, que legal Eu adoro presente Eita, o bicho tá aqui Calma, vamos derrotar ele Ó, meus cachorros ajudando Mas ó, chega mais aqui o JP Pampam Deixa eu ver Ai Ihhh Pamparapam Ihhh Agora, agora vocês vão sentir a ira do JP Não é sério Véi, eu nunca imaginava que... Não, deu ruim Deu ruim Não, corre 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 Não Morri Nossa Eu acho que o JP mandou, tipo Uma energia negativa pro meu lado Porque, mano Só foi ele falar que eu entrei e eu morri, véi Calma Nossa Eu estou aqui com isso daqui Calma, eu vou chegar na frente Eu vou alcançar vocês, ó Vou ultrapassar vocês e você nem vai vir Calma Agarrei Boa Tô chegando Cadê a Aline, véi? Eu tô aqui Você tá onde, Aline? Não tô te vendo Matando um bicho Um zumbi Ah, esse zumbi tá muito chato Gente, me ajuda a matar ele Ah, esse zumbi aqui Esse Bob tava a partida inteira atrás da gente É sério Bora matar ele aqui Tchau, Bob Meu Deus, velho Que raiva Alguém tem água? Água Calma Não tenho água Você morreu? Não, quase Tô com muita boca a vida Mas o Bob morreu Nossa, tipo Ele me matou ainda Sacanagem, véi JP me salvou Obrigado, amiguinho De nada, de nada Eu tô chegando Isso é muito injusto Eu vou chamar uma amiguinha aí Porque Eu preciso de uma parceira Pra jogar tipo 2x2 Porque tá sendo injusto isso daqui 1x2 Chama a Lobinha É mesmo Eu vou chamar a minha namorada Nossa, véi É mesmo Calma Da próxima vez aí Vai ser Eu, a Lobinha Contra a Aline e o JP E depois eu quero fazer um Deu e a Lobinha Contra o JP E a JP Neia Nossa, vai ser polêmico Que isso daí, viu Nossa, verdade Briga de casal, né Lobinho Oi Eita, tem um monte de bicho aqui Calma, calma, calma Eu tenho uma surpresa Pra você Vem aqui Não, não, não Seu time é o JP Dá a surpresa pra ele Não, mas a surpresa é pra você Ele não sabe Então tá Cadê tu? Não, véi Tem muito zumbi aqui Nossa Vou morrer, vou morrer Morrei Véi, ali na frente Tá cheio de mob Eu tô muito forte Eles me mataram também Eu tô voltando Calma Cadê o presente, Aline? Eu tô chegando Tô chegando Eu já te dei Eu te mantei Então tipo Então não foi os bichos Que me matou Oxi Eu não vi você ali Chegando não Você pegou minhas costas Olha só Filha da mãe É que eu tava com vivibilidade Eu tava com o Lucky Posh O Lucky Posh É muito bom Calma Vai ter votos deles Deixa eu ver se eu tenho algum presente Pior que eu não tenho nenhum presente Não vai não Não vai não Não vai não Calma que eu tô chegando JPD ruim, mano Porque ela nem tá na frente Eu percebi Ela virou o jogo Corre, corre, corre Mas ó Acabou que a gente ficou aqui Batalhando entre a gente E a gente nem comentou aí Dos desenhos Tipo do desenho Falar a verdade Ah, verdade Vocês já assistiram O novo filme Do Detona Ralph Wi-Fi Ralph Então, eu não vi Eu tô com uma super ideia Qual é essa ideia? A gente pode ir no cinema ver Eu concordo Eu topo, eu topo Tô dentro Tô dentro E eu vou quebrar Agora Sabe por quê? Porque o JP Ainda está muito distante E eu vou É, Lobinho O quê? O quê? Calma aí Calma aí Não, não, velho Calma, Mob Sai daqui Não Calma, calma Vai parar Deixa eu derrotar esse Mob Aqui primeiro Vai, vai, vai Calma Eu vou quebrar Não, velho Eu tô na vida Eu tô na vida Eu vou quebrar Vou quebrar Você me machucou, Lobinho Tá doendo Calma, calma Deixa eu ver Tá doendo? Seria eu vou machucar esse? Tá bem Espera Tá bem JP Mano, não foi minha intenção É, peraí Calma que tá doendo um pouco ainda Calma Não foi minha intenção Não, tipo Não JP Era só um disfarce Pra me quebrar o lookblock Na sua frente Olha só que espertele Nossa Então, pelo jeito Eu vou destruir isso daqui Mano, quase que eu morro Eu fiquei no meio do coração Então, velho Tipo, isso tudo tá falando Pra mim ganhar isso, hein, pessoal Eu acho que eu vou quebrar Vou quebrar Porque, tipo É, pelo jeito eu ganhei Quebei Pampam Pelo jeito Eu Parti dessa pro pior Porque eu morri Ainda dá tempo de chegar em segundo? É, dá tempo Ah, não Agora eu vou ganhar em segundo Calma, cadê a Lina? Ah, ela tá chegando também Vou chegar aqui Já que eu ganhei Eu posso usar o Querido comando Barra Game Mod 1, né, velho Então, tipo Eu posso Vacalhar certas pessoinhas aí, né Eu posso usar os comandos agora Barra JP É, eu não A Lina, né Eu vou sobreviver O que? Ah, JP A Lina aqui A Lina aqui O JP que veio com papo de Ficar contra você, louquinho Ah, não, não, não Foi você Não, não, não Não, filha da mãe Então Acho que eu Vence em segundo Não Eu acho que você Venceu em terceiro Porque a Lina Que é bom primeiro Ah, é verdade Ela quer O JP Foi o penúltimo Foi o último, ali Nossa, eu fui o último Achei que eu era segundo Que vergonha, meu Que mico Isso que dá, viu Vai fazer com vocês dois aí Isso que deu Mas é o seguinte, manos Essa daí foi a nossa aventura de hoje Se caso vocês aí gostaram Deixem muito, muito like Passam o canal de todos Meus amigos do JP Da Lina Está aí tudo na descrição Todo mundo manda Altos vídeos da hora Tem altas aventuras lá Fechou? E pessoal Dá um tchau pro povo Tchau, povo Tchau, galera Fica com Deus Um grande abraço do Manlobinho Falou aí E fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto